E aí pessoal do YouTube, beleza pessoal? Já estamos dando início aqui a restauração aqui, o projeto da D40 aqui, né? Eu já acabei de retirar os bancos, né pessoal? Para poder agora, o primeiro início vai ser catar os podres do assoalho ali, né? Refazer o assoalho e fazer o embuchamento das portas, isso é o primeiro que tem que ser feito. Hoje não dá para fazer o assoalho que está esperando o meu gás que acabou, o meu oxigênio lá. Tirei as portas também já, então agora tirei o banco aqui, então já falei, vamos mostrar para o pessoal aqui, quem gosta, né? Para você ver a situação que está isso aqui. E acredito que isso aqui nunca, já deve fazer muitos anos, né? Que já, ninguém pôs a mão aqui. Então eu vou mostrar umas curiosidades que eu andei achando aqui, debaixo desses bancos, né? A situação aqui é bem, é bem suja pessoal, é mais óleo, entendeu? É mais óleo do que terra, do que ferrugem, né? Ó, tá vendo? Levantando aqui, a gente já vai se deparando com várias situações, né? Porque isso é um veículo que muitos anos ninguém mexe, né? Aqui ó, uma borrachinha aqui, cama de ar, tal, uma notinha, um garfinho, né? A manivelinha aqui ó, da porta, né? Um ganchinho aqui, parece ser do palio, né? Vocês viram, ó, chavinha de fenda, essa aqui já vai para a coleção da oficina, tá vendo? Essa aqui já é minha já, entendeu? Ó, daqui as antigas mesmo, só fazer a pontinha, isso é uma chave muito boa. Eu já encontrei muita chave assim, debaixo de carpete. As porcas, né? Parece que tá despanada, não sei se é dela, mas acho que não. É que deve ser do Mercedes, ó. Aqui é uma porca grande. É, várias porcas novas também. Aí a gente vai separando, entendeu? Aqui ó, moedinha de 10 centavos. Aí, vamos mais aqui, vamos invadir mais aqui. Vamos ver o que mais tem. Aqui tem o coisinho que eu fiz, né? Que caiu aí. Aqui é um lugar muito propício a cair muitas coisas, entendeu? Ele tem que ter um coxa aqui, pessoal. Então tá no teu bolso. Cai, você acha, você pode até achar que você perdeu em outro lugar. Porque se é lá em cima do banco e não vê, ele cai e vem pra dentro, tá vendo? Tá uma pecinha minha que eu pus em cima do banco e já caiu aí, ó. Tá vendo? Eu não tava achando ela. Então aqui se encontra muita coisa, entendeu, pessoal? Tem um amigo meu que disse que achou uma pistola, ponto 40. Entendeu? Aqui numa caminhonete, né? Não sei se é verdade, né? Diz que achou. Aqui por enquanto não achei nada ainda, assim não. Mas... Aqui já se encontra bastante coisa, vocês podem ver. Tá que nem um cofrinho, pessoal. Esse aqui vai saber o que era isso. Ah, esse aqui era da carroceria, né? Daquela porca, ó. Devia ter carroceria de madeira essa caminhonete, ó. Tá vendo? O cara pôs uma luvinha no machucamão aqui, ó. E tem também um aerosolzinho aqui, ó. Né? Pra dar um cheirinho aí, sei lá, o trem aí. E aqui vocês podem ver que vocês estão vendo já outra coisa aqui também. Mais porca. Moedinha de um real, né, mano? Aí, ó. Esse aqui já vou colocar ali pra lavar também. Um real, né? Já dá uma força. Coisa de maçaneta, não presta. Né? Moeda, moeda tem bastante, viu, pessoal? Ó. Tem mais aqui, ó. Mais moeda, cartão, né? Esse trem, o pessoal guarda muito cartão, pá. Ó. Tá vendo, ó. Agora, mais moedinha, 50 centavos, 10, tal. Né? E aqui nós temos aqui, ó. Um smartphone. Ô, trem! E parece que não é jogado fora não, pessoal. Pelo jeito, foi perdido, viu? Porque ele não tem tela trincada, ele não tem nada. Ó. Ele tá perfeito, tá vendo, ó. Ó. Ele tá perfeito, ó. Então, o que a gente vai fazer? Ele é da Samsung, né? O aparelho praticamente tá novo, entendeu? Que foi muitos anos que tá aqui, entendeu? Aqui, ainda bem que não teve contato com água, né? Tem óleo aqui, né? Isso aqui, se agrediu a placa dele. Mas depois nós vamos pôr ele pra carregar. Tirar a bateria, limpar, né? Vamos pôr ele pra carregar pra ver o que se encontra aí na memória desse celular aí. Vamos ver. É. O dono disso aqui não vai ter mais, né? Porque isso aqui, essa caminhonete que já andou na mão de vários vendedores de veículo, né? É. Até cai na minha aqui. Então, ó. Mais moeda, ó. Tá vendo? Aqui é pro moleque comprar sorvete. Dá pra ele comprar sorvete. É, o que se encontrou mais de curioso, pessoal, foi esse celular aí, né? Entendeu? Entendeu? É o que se encontrou mais, né? O sualho dela, pessoal, vocês podem ver que não tá tão ruim, né? Vai necessitar de uma boa lavada aqui, ó. Aqui tem um podre que é perto do coxinho ali, ó. Tá vendo? Então tem alguns detalhes, sim, no sualho, mas não é tão grande coisa. Eu acredito que não. E não por baixo, não. Mas depois limpar aqui pra ver. Acabar de tirar o cinto, né? Então aqui foi mais um início. Eu vou acabar de limpar agora essas coiseiras aqui. Eu fiz um vídeo pra vocês só. Agora eu vou jogar no latão de lixo. E fazer a limpeza aqui. Depois eu vou estar dando início aqui no embuchamento das portas também. Mas vocês vão acompanhando aí, beleza, pessoal? E, pessoal, seguindo aqui com a D40. Olha como é que já rendeu o serviço, pessoal. Já arranquei tudo, tudo as portas, tudo, ó. Meio dia de serviço. Comecei cedo, agora é meio dia agora. Já deu pra fazer tudo isso daí, ó. Arranquei as portas lá. Já fiz os cortes tudo na chapa onde achei as partes podres, né? Ali, ó. Na frente deu mais ferrugem. Não deu tanto podre. Aqui que é mais chatinho um pouco, vocês estão entendendo? Aqui eu não quero trocar a caixa de água. Eu quero manter essa parte original aqui. Então depois eu vou cortar mais retinho aqui e fazer só um remendo, né? E aquela quininha aqui. Entendeu? Eu tenho a dobradeirinha aí. Eu vou estar fazendo isso, pessoal, com chapa de capu do Astra. Eu tenho um capu do Astra aí. Eu retirei a chapa dele e deixei ela lisinha. Pra estar fazendo. Porque eu não quero usar aquela chapa de portão, sabe? Que a chapa que eles fazem portão. Aquela chapa apodrece muito fácil. E a chapa do capu do Astra, ela é bem grossa. Ela é muito boa pra estar fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Aqui ela é uma chapa grossa, entendeu? Da D20 aqui, D40. Então eu vou estar usando ela pra fazer o remendo. Ali é um remendinho de boa, tá vendo? Do lado de lá, ó. Lá tá beleza. Aqui vai a tampa. Aqui tá perfeito. Lá tá bom. É só o canto lá. Lá só ficou aquele canto lá, que nem aqui, né? Aqui é só a sujeira mesmo. Aqui eu apliquei tudo do óleo diesel, pessoal. Pra poder dar um início à limpeza, entendeu? Cortei aqui. Agora eu vou aproveitar com o jato. Esse jato, pessoal, é melhor que aquele jato de lavador. Ele corta mais a sujeira. Ele já tem com mais pressão. Se é um jato 220, ele tem bastante força mesmo. Então eu aplico o óleo diesel, né? E tento arrancar o máximo que eu conseguir. Olha a quantidade de sujeira. Isso aqui com certeza que faz mais de 30 anos que não mexe, entendeu? O motor também tá na mesma situação. Tá muito sujo. Eu andei raspando a parte mais grossa. E aplico o óleo diesel e vou tentando lavar. Tirar até o máximo que eu consigo. Olha que eu não consegui mais, eu vou raspando depois, né? E torno a lavar de novo, né? Agora eu vou jatear ela toda aqui, ó. Pra amanhã, eu já dou início aqui. Aqui um dia de serviço, eu já faço tudo isso aqui. Tem prática, né? Eu já faço tudo isso aqui. Já deixo, assim, quase que acabado já. Fora o amaciamento mais perfeito aqui, que é onde vai aparecer. Pra dentro já é mais rústico, não precisa tanto capricho, entendeu? É mais fazendo aquela afetação boa mesmo. Não tem tanto segredo não, tanto luxo não. É mais na parte que dá visão aqui só, né? Daqui pra cá só. Aqui eu vou acabar de remover depois. Eu só tirei o mais grosso. Porque o pessoal tinha jogado cola de para-brisa. Tava bem horrível mesmo. Então agora eu vou jatear ela toda. Depois eu mostro pra vocês aqui. Pra depois tá começando a fazer a soldagem aqui. Depois da soldagem vocês vão ver também que vai ficar bem bonito aqui. E aí, pessoal? Voltando aqui de novo, ó. Já tô dando uma... Hoje tá chovendo aqui. Chuvinha boa. As portas já arranquei tudo também. Lavei tudo por dentro. Bastante... Joguei bastante óleo diesel e LM, pessoal. Aqui também, ó. Já cortei tudo. Joguei bastante óleo diesel e LM. A lata chegou aqui tá branca, né? O produto ele come bastante mesmo. Agora amanhã eu vou tá iniciando a próxima etapa aqui. Vai ser começar a soldar aqui. Eu vou mostrar certinho pra vocês a forma que eu faço aqui. Pra tá fazendo esses remendos aqui, ó. Mas agora já tá lavadinho. Já tá tudo descontaminado, né? Eu joguei o LM depois pra fazer... Pra lavar, né? Pra tirar aquele óleo diesel que ficou aqui. O câmbio tava tudo impregnado de graxa, óleo. Ficou tudo bem limpinho, pessoal, ó. Arranquei toda aquela massa. Agora amanhã eu vou tá dando início. A soldagem ali, ó. Tá ficando muito bom mesmo. Tá um pouco ferrujado. Depois nessas partes aqui eu vou aplicar aquele produto, pessoal. Antiferrugem lá, que eles falam lá, sabe? Que é aquele líquido, né? Que passa aqui pra depois passar o fundo, né? Depois eu vou passar um bate-pedra também. Então vai ficar bem bacana aqui dentro. Isso é coisa rápida também. Um dia dá pra tá fazendo aqui. Beleza, pessoal? Quiser acompanhar aí a restauração da projetinha da D40? Fica ligado no canal aí que a gente vai... Vai tá postando mais vídeos aqui dela. Bastante vídeo. Até nós poder finalizar ela aí. Beleza, pessoal? Gostando do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Abração a todos. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.